Música Vamos ver de perto o trem de pouso do 777? Apelido dele para os americanos é Bigfoot. Por causa disso, 3 eixos em cada trem. O pessoal apelidou ele de pezão lá. Então, vamos começar aqui pela frente. Tem freio, que é isso aqui. São 7 cilindros atuadores de freio por cada conjunto. E aqui dentro ficam os discos que vão ser pressionados pelo atuador e vai fazer a roda frear. Desse lado a mesma coisa. Isso aqui é o que indica... não sei se dá pra ver aqui... Esse pino é o que indica o desgaste do freio. Conforme o carbono vai gastando, o pino vai entrando e a gente tem que medir a distância... É um dos cheques que a manutenção faz. É medir a distância que esse pino está nessa superfície aqui. Quando ele estiver encostado aqui, já está na hora de trocar o freio. Aí tem fiação elétrica para vários sensores. Aí tem linha hidráulica. Essa parte aqui é do sistema hidráulico que ele desce pela perna do trem. Vai lá pra cima, até a asa. Esse atuador gigantesco, vamos ver ele de lado aqui. Esse atuador gigantesco aí é o que faz todo esse trem de pouso recolher e entrar dentro todo esse alojamento aqui que está fechado agora. Mas o trem de pouso entra aqui, e é esse atuador ali que puxa ele. Aqui temos o pneuzão, essa parte de trás aqui é a tesoura do trem, aqui é a parte do amortecedor. Aqui faz todo o amortecimento na hora do ponto. E aqui teve um leitor que perguntou a respeito dessas rodas traseiras do 777. Elas inclinam, elas são direcionáveis também. E esse, isso aqui é o atuador da roda traseira. Então esse atuador mexe esse braço e esse eixo traseiro ele é pivotado aqui, ele fica preso aqui. Então quando aquele atuador mexe, esse conjunteiro aqui, ele vem, ele inclina pra dentro e pra fora. É como se fosse, como se um carro de rua as quatro rodas mexessem pra fazer uma curva. E é grandinho esse trem de pouso, mas que a asa desse atuador é muito alta e dá pra ter uma ideia aí do tamanho dele. A quantidade de linhas hidráulicas, todas elas soltem pela perna do trem. E é todo um sistema hidráulico redundante, então lá em cima chegam vários sistemas que distribuem, dependendo se algum sistema, são três sistemas hidráulicos. se algum deles falhar, aí automaticamente muda o tipo de sistema que está sendo usado e os freios continuam com a alimentação, que freio não pode falhar na hora do ponto. É isso aí, agora vamos ver umas indicações lá no cockpit. Então mostrei lá embaixo o trem de pouso pra vocês, agora vou mostrar algumas informações que tem aqui na cabine em relação ao trem de pouso. que fica disponível tanto pros pilotos quanto pros mecânicos e tem uma indicação especial justamente porque aquele trem traseiro ele é móvel. Então vamos acessar a página de informação aqui. Olha que bonitinho, tem um trackpad esse avião pra você encontrar a informação que você quer. Então, landing gear, olha lá, temos informação de temperatura do freio. E aqui, é informação em graus de quanto, não sei se dá pra ver o cursor mexendo, né? De quantos graus aquela roda traseira, o eixo traseiro tá mexendo, né? Tá escrito aqui, axle. Então, isso é o quanto, quantos graus aquela roda traseira tá mexendo quando o avião tá, tá andando pra frente e ele faz uma curva. Além dessa informação aí, a gente tem também, deixa eu ver aqui ó. Vou colocar aqui, aqui ele desenha todas as rodinhas lá de baixo e indica a temperatura de cada conjunto de freio. E indica também que as portas estão fechadas, as portas do alojamento do trem. Isso é opcional de fábrica, igual carro, se você pegar o carro Super GLS. Então, em algumas empresas aéreas, existe a indicação de pressão no pneu aqui dentro também. E teria que ter um sensor de pressão instalado no pneu, que indicaria aqui a pressão de cada pneu. Como é opcional, isso não é uma coisa assim, muito relevante pra operação. Já que você pode checar a pressão do pneu lá, sai bem mais barato. Então, a empresa optou por não ter essa indicação. É isso aí. Boeing 777. Boeing 777. Obrigado.